Em fatologia, final da primeira linha, explica melhor o que quis dizer. As disposições físicas e mentais pessoais, enfatizando a parte mental. No fim aqui, deixa eu ver onde é que você está falando isso. Final da primeira linha. As disposições físicas e mentais pessoais. O problema todo é isso que nós estamos falando. Você veja bem, a pessoa que tem excesso de peso, tem bulimia, que é obesa, ela faz uma cirurgia e volta tudo do jeito que é. É o processo, o que você estava falando. O problema da mente e do corpo. Mente sana em corpo e sano, que é a coisa mais difícil que tem. Isso vem desde a atividade. Então, o problema é ver qual é o seu temperamento. Por exemplo, a pessoa, às vezes vem pessoa que vem falar, fala assim, Valde, eu estou aqui com excesso de peso, estou com cento e tantos quilos, etc., está querendo fazer essa cirurgia. Então, aí eu começo a falar, como é que é o seu temperamento? É a primeira pergunta que eu faço. Você aguenta a barra dessa cirurgia? Você aguenta o bisturinho? Como é que é? Deixa eu ver isso. Como é que fica? Você vai perder, vai fazer uma mutilação no seu corpo. Como é que fica isso? Isso aí é sério. Muito bravo. É justamente isso. Então, explique melhor o que quis dizer. Disposições físicas e mentais. O problema todo é o seguinte. Tudo depende do que a pessoa pensa. Outra coisa. Mais de 90% das pessoas da humanidade, os componentes da humanidade, não têm a imagem, a autoimagem, a imagem pessoal, realmente ou mais ou menos de acordo com a sua realidade. Por isso que a autoimagem da pessoa é diferente da hétero imagem que o povo faz dela. Entende? Então, é o processo da cabeça. É justamente isso que nós estamos falando. A pessoa tem que ter lucidez, vamos dizer, autocrítica, uma certa hiperacuidade, uma capacidade de autoanálise maior. Por exemplo, todas essas pessoas, eu dou uma indicação desde que eu fiz o consensograma, que é ela fazer a avaliação pessoal do consensograma, pelo menos uma parte, aquilo que ela aguentar, e depois ela pegar os outros e pedir para fazer a hétero avaliação. Com isso, ela checa o nível de realidade que ela pensa a respeito de si mesma. E aí não é só o corpo, é todos os componentes do corpo, todos eles. Isso é uma prescrição, uma receita que eu dou, desde que eu fiz o consensograma. Foi uma das primeiras coisas, quando eu apresentei o livro, que eu publiquei a primeira vez, eu falei disso. Entende? Agora, vocês veem que isso tem lógica. Observa que tem.